Cláudia Raia anuncia que está grávida do terceiro filho, aos 55 anos. A atriz está muito feliz e o clima entre a família e os amigos é de muita animação e alegria. Cláudia Raia, no auge de seus 55 anos, está grávida e vai dar à luz ao seu terceiro filho. Nesta segunda-feira, 19, a atriz confirmou a informação em uma publicação postada em seu perfil no Instagram. A atriz já é mãe de Enzo Celular e Sofia Raia. Muitos devem estar se perguntando como, aos 55 anos, Cláudia Raia está grávida novamente. Segundo fontes próximas à atriz ouvidas pelo colunista Léo Dias, ela foi atrás do que há de mais avançado na medicina. Cláudia Raia usou de óvulos congelados e inseminação artificial, para conseguir a terceira gestação. A atriz está no terceiro mês de gravidez. Agora, já é possível ver a barriguinha de grávida surgindo em Cláudia Raia. O fruto desta gravidez, será o primeiro filho da atriz com jarbas de melo, de 53 anos. Cláudia Raia está muito feliz e o clima entre a família e os amigos é de muita animação e alegria. Não é novidade nosso sonho de sermos pais? E não é que ele se realizou? E você, o que acha? Deixe seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do canal Bec Rehal e até mais.